Sejam muito bem-vindos ao vídeo da última porção semanal do livro de Gênesis. Vai errer e viveu. Essa porção semanal que fecha esse livro mais místico, sem dúvidas, mais rico de detalhes, de cronologia, de anos de vida, que é o livro de Bereshit Gênesis, começa com o Iakov envelhecendo, muito velhinho, próximo à morte, e pedindo para os seus filhos, fazendo-os jurar que ele será enterrado na Mearata Marpelá, na caverna onde estão os patriarcas e matriarcas, assim como ele, que estão em Israel. Iakov morre no Egito, mas tem o juramento dos filhos que o irão levar para Israel. Antes de falecer, ele dá uma bênção para os filhos de Iosef, tanto Menashe quanto Efraim. E a princípio, o que ele faria? Ele botaria a mão direita em Menashe, a mão esquerda em Efraim, porque o Menashe é o mais velho, mas ele troca as mãos e bota a mão direita em Efraim, esquerda em Menashe. E Iosef tenta consertar a mão dele, mas não adianta. Iakov fala, não, porque Efraim precisa dessa brahá, ele vai ser mais proeminente, vai chamar mais atenção, ele precisa dessa bênção. Ou seja, a bênção, ele não define as coisas, ele fortalece o ser humano para que ele faça a vontade de achar da forma correta. Uma bênção não cria uma realidade nova. Pode até acontecer milagres revelados, mas o normal de uma bênção é te dar força para vencer algo. E não, agora você não é mais homem, agora eu sou não sei o quê, agora eu estou em outra geração, a ideia da bênção não é ser uma mágica, mas é te dar ferramentas para ser uma pessoa mais forte. Então, Efraim ganha essa brahá. Em seguida, antes de morrer, Iakov dá uma bênção especial para cada uma das tribos, cada um dos seus filhos. É interessante a gente pegar uma das bênçãos aqui, que é a bênção para Iudá, Judá. Pessoal, Iudá, ele é muito enaltecido pelo pai. Iudá, o próprio nome Iudá, vem do nome de Hashem, vem de Odaiá, que é agradecimento ao Hashem. É um nome que por si só é elevado. O pai compara Iosef, compara Iudá a leões. Primeiro como gurariê, como leõezinhos que vão crescer. Iudá é imponente. Iudá é pai de grandes reis que vão vir na história. E a gente vê todos eles, o rei Davi, o rei Salomão. Iudá também é chamado daquele que poderia destruir o inimigo e não o destruiu. Que é quem? No caso, Iudá poderia participar daquela loucura toda para matar o seu irmão Iosef. Mas na hora H de dizer, mata ou não mata, ele falou, não mata. Isso foi Reuveni que conseguiu. Mas depois Iudá deu a ideia de vender, para que dessa forma o filho não fosse morto. Essa foi a primeira vez que ele salvou o seu irmão. E a segunda, é que quando Iudá estava no finalzinho da pareja passada, junto com o Vaigasso, no encontro de Iacov, de Iosef com seus irmãos, no momento que Iudá falou, não deixa Benjamin ficar aqui. Meu pai vai sofrer muito, meu pai vai morrer se ele souber disso. Ele vai ficar desesperado. E Iudá teve coragem de enfrentar o rei. O vice-rei, ele teve coragem de enfrentar para manter a palavra dele que ele prometeu a Hashem. Pessoal, Iosef, ele tem os dois filhos que vão virar duas tribos. E é interessante, porque Iosef é chamado de filho duas vezes. Então tem a Kabbalah, fala que tem uma ligação interessante aqui. Iosef é chamado de meu filho quando ele achou que o filho tinha morrido. E depois ele é chamado de meu filho quando ele viu que ele estava vivo e ele quis ir correndo para encontrar o filho. Beni, duas vezes. Daqui a gente vê que é por isso que de José e Iosef vieram duas tribos. E Iudá também, como a gente está vendo, ele é muito enaltecido. É um tzadik de verdade, é um justo grande, é uma pessoa enaltecida, uma pessoa corajosa, uma pessoa que teve coragem de enfrentar o vice-rei para manter a palavra dele. E Iudá também prometeu que ele ia perder o mundo vindouro se ele não trouxesse Benjamin. Pessoal, prometer perder o mundo vindouro se ele não trouxesse o irmão é uma prova de que tudo que ele fez é em nome da verdade. 147 anos, Yaakov falece. Então, ele é acompanhado pelos filhos e por uma grande orquestra, por assim dizer, do Ministério do Egito, da mais alta patente da realeza, que o acompanha até Israel, Mearata Marpelá. Ali, Yaakov é enterrado junto com Leá, junto com Itzhak Erevká e junto com Avraham, Abraão e Sará. Yaakov Avino viveu longamente, com uma vida, obviamente, muito dura, com muito sofrimento, mas foi o patriarca que mais conquistou entre os três. E Iussef continua a sua vida como vice-rei, os irmãos acham que Iussef vai matá-lo, porque agora o pai morreu, ele vai ter coragem, então, de se vingar. Iussef continua dizendo que ele não só não vai matar, como quem fez tudo isso. Todos esses episódios foi Hashem, foi a mão de Hashem que estava sobre Iussef na hora de ir para o Egito e ser vice-rei lá, e que os irmãos não tinham o que temer. Em seguida, a história continua e Iussef falece. E os irmãos juram que vão levar o corpo de Iussef, os ossos de Iussef, para Israel. E a gente tem uma pergunta interessante, por que está escrito ossos de Iussef? Ele não era um justo? Por que o corpo dele se decompôs? Então, a Guimarã tem uma explicação. Quando você fala ossos de alguém, você está querendo dizer que a pessoa morreu, e não querendo dizer que a pessoa se decompôs. Segunda resposta, é que não existe nenhuma promessa da Torá escrita, nem da Torá oral, dizendo que um justo não vai ter o termo decomposto. Ainda mais que ainda não tinha sido dado a Torá, ainda não existia o cumprimento de todas as leis com as suas, com todos os seus detalhes. Então, a primeira explicação é a mais próxima, é a mais próxima meticulosamente do que aconteceu, que o corpo dele não decompôs, mas era chamado de ossos de Iussef. E a segunda é que, por mais que tivesse decomposto, ainda não tinha sido entregue a Torá. O juramento que os irmãos fazem, que eles vão carregar os ossos de Iussef, passa para os filhos, passa para os netos, porque agora eles vão ficar 210 anos numa longa escravidão. E quando eles forem redimidos, para eles serem tirados do Egito, caminhar pelo deserto e ser levado para Israel, Iussef será levado, inclusive até hoje. O túmulo de Iussef fica em Israel, na entrada de uma cidade árabe, que é um islamismo radical, então tem que entrar com muita escolta, com tudo blindado, não é fácil, mas ali está enterrado Iussef, o justo, até os dias de hoje. E assim termina esse glorioso livro de Bereshit, que ensinou tanta coisa para a gente, que é difícil até enumerar. Quantos conceitos, quanto do nosso caráter pode melhorar, se a gente se aprofunda no livro de Bereshit? E eu aproveito para te aconselhar, que se você não estudou direito o livro de Bereshit, se você não se aprofundou bem no livro de Bereshit, volta do começo, estuda versículo por versículo, estuda, discute com os teus familiares sobre o tema, pega explicadores da Torá, como Rashi, como Ramban, como Rashbam, como Ibn Ezra, como Baliaturi, e outros para que você possa realmente enriquecer em sabedoria. Shabbat Shalom Evorah e vai Torá.